Se não for, não for, não for, só a resposta Me selva, não se dá, sou Vem, toda a gente, por sempre, eu não faço Por favor, não vou ser Vem, todo o céu, quando se não ser Vem, toda a gente, por favor, não for Vem, toda a gente, por sempre, eu não vou ser Vem, toda a gente, por sempre Se xo não tem nada Nem a música Se xo não tem nada Pode ser realmente Se xo não tem nada Se eu sempre me dreio NUMBALAM A TANCE Amém. Amém.